E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar de um assunto aqui, que foi uma coisa assim, bem complicada pra mim e uma coisa que eu acredito que bastante pessoas aí que me seguem, querem saber e, mano, esse é um vídeo complicado, mas apesar disso, eu acho que eu tô bem de boa sim porque já se passaram aí alguns dias, né? Já se passaram em sete dias em que eu acabei terminando meu namoro e, mano, é sobre esse assunto aí que eu vou falar. O negócio é o seguinte, pra fazer isso, mano, eu vou andar de moto porque eu preciso dar uma relaxada pra eu ficar mais à vontade, assim, pra conversar com vocês, sabe? E já quero dar um aviso pra vocês muito rápido, que é o seguinte, essa camiseta aqui e outras do canal, além de moletom, estão no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil e anda chegando super rápido, então quero deixar avisado pra vocês aí que não tem a roupa do canal ainda, dá uma passadinha lá no meu site lá, que tem várias roupas top do canal. Já faz um tempo aí que eu não divulgo aqui pra vocês, né? Então só pra lembrar aí que tem vários modelos novos, tem modelo também pra mulheres, que é bem legal. Beleza, rapaziada? Ó, o negócio é o seguinte, mano, vamos ligar aqui a XJ, né? XJ, estamos precisando dar uma esquentada antes de sair aqui. Mano, a XJ tá precisando tomar o banho, rapaziada. Ela tá um pouquinho suja, né? É uma poeira, mano. Tipo, eu não entendo, essas casas de gravação que eu pego, acaba vindo uns poeirão, mano. Vamos abrir, ó. Tem que tá bem suja, sabe? Vai fazer um vídeo lavando ela, né? Ou de repente eu peço ajuda pra alguém pra lavar pra mim também, o que vocês acham? Não seria uma má ideia não, né? O que vocês acham que poderia me ajudar aí a lavar a XJ? Deixa aí nos comentários aí, rapaziada. Ó, faz o seguinte. Aí, aí, aí. Marilhinho gostoso, né, rapaziada? Vamos sair daqui de casa? Vamos dar uma volta. Quero explicar pra vocês aí como que tá sendo a minha vida de solteiro. É, rapaziada. É um assunto bem complicado, né? Um assunto delicado, né? Que nem fazer aquele vídeo explicando aí, né? Que nosso namoro tinha acabado. Foi bem difícil, rapaziada. E tirando essa dúvida aí de vocês, né? Muita gente tá com dúvida. Tanto aqui no canal, tanto na minha vida pessoal, né? Meus amigos, familiares, conhecidos, né? Como que tá sendo a minha vida de solteiro? Mano, essa última semana foi bem complicado. Bem complicado mesmo. Porque foi muito ruim pra mim, tá ligado? Ter que tomar a decisão de, né? De terminar o namoro. E, mano, confesso pra vocês. Não tenho dormido bem essa semana, velho. Não tenho dormido bem essa semana. Vocês já devem ter notado aí que eu tô com um pouco de olheira, né? Essa noite mesmo eu não dormi bem. Infelizmente eu não dormi bem. Mas eu acreditei que com o tempo, né? A gente vai ficar melhor. Vai começar a ver já as coisas de uma forma diferente, né? Aliás, eu já tô me ocupando a minha cabeça com várias coisas, né? Uma delas aí é o carro, né? Que eu tô vendo aí de trocar. No caso, o R8, né, rapaziada? Vocês sabem que ele tá à venda, né? E eu fiz até um vídeo mostrando pra vocês Algumas propostas que eu recebi, né? No R8. E algumas, mano, são bem interessantes. Então, tipo assim, isso aí tá me ocupando bastante a cabeça, sabe? Tá me ocupando bastante a cabeça. E eu acredito que em breve o R8 vai tá recebendo aí um novo dono, né? Foi uma fase muito boa com esse carro. Muito, muito boa o cacete, né? Batindo 15 dias com o carro. 15 dias enfiei atrás do carro. Me fechou lá. Pelo amor de Deus, mano. Mas, né? Foi uma conquista muito grande, né? Vamos falar pelo lado bom da coisa. Foi uma conquista muito grande o R8. Tipo, foi muito gratificante, né? Ir lá na Tecar, comprar ele lá em São Paulo, né? Mandar ele de guicho pra casa. Receber o bichão no guicho. Tirar ele do guicho. Saí fazendo o primeiro rolê em Londrina. Na minha cidade. Cidade onde evolui minha vida, minha carreira, né? Então, acredito que o R8 ensinou muitas coisas, né? Ensinou a tomar mais cuidado com o pessoal no trânsito, né? Porque a batida não foi um vacilo meu. Foi um vacilo do carro que tava na minha frente, né? O cara trocou de faixa do nada. Tipo, eu freiei, mas acabou que nem deu tempo, tá ligado? Tipo, mano, o cara poucos metros de mim, velho. Pegou e me fechou, sabe, rapaziada? Então, eu acabei ficando esperto aí com algumas coisas. Eu não contei pra vocês, mas no dia do meu aniversário, né? Eu tava indo pra chácara que eu aluguei pra fazer a comemoração, né? E eu fui com o R8. E, mano, na hora que, tipo, eu tinha acabado de sair de casa, né? Eu tava indo pra lá, veio uma... Não lembro se era uma combizinha ou, tipo, uma vanzinha dessas de firma, tá ligado? Bem pequenininha, mano. E, velho, o cara tava vindo, mano, tipo, meio que no meio da rua, contra a mão. Ele tava vindo pra bater de frente, rapaziada. Pra bater de frente, mano. Tipo, de frente mesmo. O que que eu fiz na hora? Falei, mano, você dane, né? Carquei o dedo na buzina. O dedo não, a mão inteira, né? O braço também, quase que eu enfio o pé na buzina. E aí o cara acordou pra vida e voltou pro lado dele correto, sabe? Então, isso aí me ensinou, mano, a tomar muito cuidado com os outros por aí no trânsito. Tipo, por causa disso, o cara ia pro vacilo dele, né? Ia bater de frente no meu R8 e, mano, com certeza o prejuízo ficaria todo pra mim. Porque era um carro, igual eu falei, de firma, né? Provavelmente ali era um rapaz ali que tava no corre, tava trabalhando. Na hora devia estar distraído ali, sei lá, às vezes respondendo até o patrão no celular, né? E provavelmente eu que ia ficar com prejuízo. Porque o R8, as peças são caras, né? Ali, qualquer coisinha fica caro, mano. E dificilmente daria pra aquele carro pagar. Nem se vendesse, né? Nem se vendesse, pagava. Então, vocês veem como que a gente acaba aprendendo, né, mano? Isso aí me encheu bastante a cabeça, velho. Então, logo, logo, eu acho que vai ter um carro novo aqui no canal. Vocês ficam ligados aí, mano. Fica ligado. Tenho certeza que vocês vão curtir, né? Quando esse momento acontecer. Mas pra isso, eu preciso vender o R8 ou aceitar alguma das ofertas aí que me fizeram, né? Tô pensando aqui, tô conversando com quem falou comigo, né? Tô vendo aqui a melhor forma da gente fazer isso. A forma que, tipo, que eu não saia tanto no prejuízo. O valor que eu gastei pra arrumar o carro. Recuperar eu não vou. Já sei que eu não vou recuperar, né, rapaziada? O valor que eu gastei aí pra arrumar o carro. Mas, né? A gente tem que fazer uma negociação justa também. Até porque a FIPE do meu carro subiu muito. Muito, rapaziada. Quando eu comprei ele, a FIPE tava 540 mil. Agora tá 730 mil. Então, tipo, o preço dele tá muito acima do que quando eu comprei. Então, tipo assim, querendo ou não, ele vale mais. Mesmo tendo sido batido, né? Mesmo tendo sido batido, foi arrumado. Então, tipo, tranquilo. O carro não veio de leilão. O carro tinha uma procedência boa. Aconteceu isso aí, infelizmente, por causa de um vacilo de outro carro. Né? Foi um negócio leve. Então, a gente tem que chegar, assim, num negócio que seja legal aí pros dois lados, né, mano? Tipo, pro meu e pra quem tiver interesse no meu carro. E, tipo assim, essa parada, mano, ocupa a cabeça. Porque a gente tem que pensar e tal. E isso tem me ajudado muito aí, né? Nessa última semana. Né? Tem me ajudado bastante. Agora, FIPE, o negócio é... É meter marcha, né, rapaziada? Meter marcha. Naquele jeito. Deixa aí já alguns vídeos aí que vocês estão com saudade de ver no canal. Que posso estar fazendo alguns, né? Capricha aí, né? Que eu vou voltar a ler os comentários. Eu não tô lendo muito, por conta que tem muito comentário querendo julgar o que eu devo fazer ou não. Mas eu sei o que é melhor pra mim. E eu não vou me orientar por comentário, tá? Ao contrário. Tem alguns comentários que acabam sendo um pouco maldosos. E eu tenho que ficar bloqueando a pessoa do canal, do meu Instagram. E eu não quero ficar fazendo isso, né? Mas, infelizmente, né? Quando algumas pessoas, assim, querem ofender, querem deixar a gente pra baixo. Eu acabo tendo que bloquear, né, mano? Mas eu sei que 99,9% de vocês que me acompanham são pessoas de bem. É um ou outro aí que é vacilão. Bom, rapaziada. O negócio é esse. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Deixa o likezão aí que ajuda a gente demais. Dá aquela passadinha no meu site que tá na descrição desse vídeo aqui. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!